Cadê o botão? Ah, já começou. Vou falar abaixo porque são 12h40 e pouco da manhã. Vou colocar meu nome. Virão, dia 6. Vou colocar a mesma coisa que eu tinha colocado no outro lado. Que eu apaguei. Queria ter um gato, não um cachorro. Pôr esse cachorro pra dentro. De casa. 12h48 e tem gente chamando. Legal, ganhei uma fazenda. Lá vem historinha. Perderam o filho. Tchau. 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 Pena que o cachorro não fica daquele tamanho, seria bom, fica bem menor. Vem se gente, deve voltar, deve, tanto é que voltou né. Como assim a minha, se quiser, se eu quiser. Já quero, dai. Caramba, vou ter trabalho demais para quebrar aquela pedra. Não só pedra como aquele tronco. E o dia seguinte, a gente deixa para o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Tchau. 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 Tchau.